E aí, galerinha Força Máxima, como é que andam os estudos em casa, hein? Bom, meu nome é Alessandra e hoje eu vim conversar com vocês sobre o capítulo 3 da apostila de ciências do terceiro ano que fala sobre luz e como ela se relaciona com os materiais existentes. Pra gente começar falando de luz, a gente precisa primeiramente falar sobre fontes de luz, que é tudo aquilo que gera luz, que gera iluminação. Existem, basicamente, dois tipos de fontes de luz. Primeira, são as fontes naturais, que o nome já diz, são aquelas que a própria natureza nos ofereceu. Temos como primeira opção o Sol, o nosso astro rei, que permite que façamos todas as atividades diárias sem precisar, tá? Utilizando de outra fonte de luz. Outro exemplo seriam os raios, as descargas elétricas que normalmente surgem através das tempestades. A natureza também nos presenteou com alguns animais que conseguem emitir luz, gerar luz dentro do próprio corpo. E eu vou te mostrar agora dois exemplos. A água viva e o vagalume, que conseguem aí na escuridão iluminar o espaço com o próprio corpo. O importante também falar que o homem, quando percebeu a necessidade da iluminação para continuar fazendo as suas atividades, ele com a sua inteligência, acabou criando fontes artificiais de iluminação. Que teríamos aí, ó, a vela, como exemplo. Tem também a lâmpada, muito utilizada dentro de casa, por todos nós. E a lanterna, que também é utilizada para acampar, para fazer atividades no escuro. Eu vou até passar depois uma atividade com lanterna para vocês, certo? Depois de falar um pouquinho sobre as fontes de luz, é importante a gente saber que dependendo da quantidade de luz que passa em um determinado material, esse material pode ser classificado. E eu vou explicar um pouquinho agora para vocês. Quando a gente tem um material onde a luz consegue passar quase que total por ele, a gente classifica esse material como, ó, transparente. A gente consegue ver através desse material, né? Coloquei três lápis aqui, a gente consegue enxergar os três lápis nitidamente. Por quê? Porque a luz está passando sobre esse material. Então, a gente consegue ver muito bem o que tem dentro dele. Um outro tipo de material seria o material que a gente chama de translúcido. É um material onde a luz passa por ele, mas não passa com a mesma intensidade do que ela passa com o material transparente. A gente observa que tem coisas dentro, mas a gente não consegue ver com nitidez, com a mesma claridade que a gente vê no material transparente. E ainda existe um terceiro tipo de material, onde a luz não passa por ele, que são os materiais, ó, classificados como opaco. O opaco, a luz não consegue passar por ele. E é por isso que, quando a gente coloca algo, a gente não consegue enxergar. Sabemos que tem os lápis aqui, mas não conseguimos vê-los dentro do copo por conta do material ser opaco. Outro conceito que também precisa ser entendido com relação à luz é o conceito que explica a formação da nossa sombra, que se chama, ó, reflexão. Então, a reflexão nada mais é do que a explicação de que a luz, ela anda em linha reta. E toda vez que ela bate em um material opaco, ela produz sombra sobre esse material. Então, nós, seres humanos, somos opacos, não permitimos que a luz passe por nós. Por isso que, quando a luz bate em nosso corpo, a gente gera uma sombra, certo? E o último conceito que precisa ser discutido é o conceito que explica o surgimento do arco-íris. O surgimento do arco-íris é o seguinte. A luz branca do sol, ao bater nas gotículas de água, consegue se dividir em sete cores, transformando, se transformando, né, num arco-íris. Isso é, ó, o conceito de refração. Parece difícil, mas não é. Tem um videozinho no YouTube chamado De Onde Vem O Arco-Íris, que explica de maneira muito fácil, de maneira muito tranquila, o que vem a ser a refração. Assiste lá, tá bom? E agora, os deveres de casa. O primeiro vai ser uma caça aos materiais. Vocês vão andar pela casa e fazer uma lista onde apareçam os três materiais que eu expliquei aqui. Vão dar exemplos de materiais transparentes que tem na casa de vocês. Vão dar exemplos de materiais translúcidos e também de materiais opacos, tá? Façam a listinha com essas três características e anotem os objetos que vocês encontraram com essas três características. E a outra atividade seria aquela com a lanterna que eu falei. Esperar a luz solar ir embora. Quando chegar aquele escurinho, apagar todas as fontes de luz artificiais e acender apenas uma lanterna perto da parede e brincar de sombra. Criar histórias com as sombras, fazer adivinha com as sombras. Podemos fazer passarinho, podemos fazer cobrinha, podemos fazer o que a nossa imaginação permitir. Aproveita e chama toda a família pra essa atividade que vai ser muito bacana. E depois vocês contam pra gente, tá bom? Um beijo e até a próxima!